Antes de ser traído Pra depois não padecer Com a cabeça poder recostar Em meu travesseiro e sonhar Ter muita história pra contar E com o heranço caminhar É assim que aprendi É minha forma de encarar Sei que tudo é desse mundo E o mundo há de contar Que por ele eu passei Sem ter do que me envergonhar Antes de ser traído A ser traidor Até que perdoar A pedir perdão Manter a mente leve A direção Pra depois não padecer Com a cabeça poder recostar Em meu travesseiro e sonhar Ter muita história pra contar E com o heranço caminhar É assim que aprendi É minha forma de encarar Sei que tudo é desse mundo E o mundo há de contar Que por ele eu passei Sem ter do que me envergonhar 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 Obrigado.